E a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 76 anos e 4 meses, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, publicado hoje, sexta-feira, dia 29. Os dados foram publicados no Diário Oficial e são referentes a 2023. Para o cálculo, é usada a medida de ambos os sexos. O número mostra uma retomada na alta da expectativa de vida desde a pandemia da Covid-19. Antes da crise, o índice era de 76,2 anos. Depois, o número seguiu em queda. Em 2020, início da pandemia, caiu para 74,8 anos. No ano seguinte, sofreu mais uma queda, ficando em 72,8 anos. Com o fim da pandemia, subiu para 75,5 anos, mas ainda se manteve abaixo do índice antes da crise.